E então galera, tô gravando esse vídeo pra vocês, acabou de chegar meu kimono da Vogue Kimono de excelente qualidade, eu treino jiu-jitsu há muito tempo Já comprei kimono bom, já comprei kimono mais barato Mas esse aqui vale cada centavo E vou te explicar por que O material dele e o acabamento são de excelente qualidade Certo? A medida, deu certinho, A3, que é o que eu uso Mas tem A3 que às vezes você compra e fica pequeno Esse aqui não, é tamanho padrão Tem esse aqui que eu gostei bastante, confie no seu jogo Um bordado, né? Irado também Esse é o All Blue, até a logomarca do Lobo aqui, ó É azul, tá vendo? Ajeitar aqui pra vocês verem, ó O Lobo, a logomarca da Vogue Também uma excelente logomarca, que o Lobo é um símbolo de Força, resistência, resiliência Né? Irado Veio o bordado Aqui, ó Também azul E essa aqui, ó A etiqueta também azul, né? Kimono de excelente qualidade Eu provei ele Muito irado, velho Tem a calça, que é em hipstop Também de excelente qualidade É, você vê que o material da calça é aquele material bom mesmo Não é aquele material vagabundo, tá ligado? Aqui, ó A etiqueta do Lobo aqui, ó Volk Jiu Jitsu A calça tem um acabamento no fundo Aquele acabamento padrão que Muitas calças de Jiu Jitsu tem, né? Tem um fundo Já com acabamento pra você poder mover livremente as pernas E não correr o risco de rasgar o fundo da calça Qual é a nota que eu dou pra esse kimono, velho? Nota 10, velho Tá ligado? Kimono aí de excelente qualidade Gostei bastante E é isso aí Tô fazendo esse review rápido, galera Porque, assim Eu treino Jiu Jitsu Há quase 10 anos Ou mais de 10 anos Porque teve esse tempo que as academias fechou Aí eu não conto, né? Porque tem gente que conta, né? Esse tempo que ficou parado e tal Tudo bem, mas Tipo, o país parou 2 anos, né? E as academias pararam o quê? 2 anos também Então Você contar que esse tempo é tempo de Jiu Jitsu Se for contar Eu tenho 10 anos de Jiu Jitsu E é isso aí Mostra aqui As costas do kimono Kimono tá no chão Mas o chão tá limpo, galera Aí Kimono irado Da VULK Aqui, ó Acabamento da calça Olha só E é isso aí Quanto é que eu paguei nesse kimono Eu paguei 319 Mas tem um cupom de desconto Que é BJJPIX E eu ganhei um desconto ainda Então Já com o kimono Já o kimono com desconto Saiu por 327 E alguns centavos Já com frete Então se eu recomendo Recomendo É um kimono bom De boa qualidade De boa qualidade E é isso aí Vou voltar ao Jiu Jitsu E 2023 agora Vou competir Já vou competir com esse kimono Colocar o pet Da equipe Sim E esqueci de falar Que ele veio com essa mochila Mochila em hipstop Que é o material da calça E é de excelente qualidade também Cabe o kimono certinho aqui O kimono fica irado Bem dobradinho Fica bom de você transportar ele Principalmente para quem usa moto E é isso aí Agora eu vou guardar ele Não dá para dobrar com a mão só aqui Né galera Mas eu vou Dar um jeito aqui Só não vai dar para colocar na Na bolsa Mas o que eu achei massa Foi isso aqui Confie no seu jogo